Está chegando a hora de reconhecer você, profissional do mercado catarinense de comunicação. Está chegando o nono Prêmio Acaerte de Rádio e Televisão, a premiação que valoriza e destaca os melhores profissionais, comerciais e estudantes. Conheça as categorias e inscreva-se de 16 de junho a 31 de julho no site www.premioakaerte.com.br. Acaerte, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Acaerte de Rádio e Televisão.